Presidente da Autoridade do município Manatuto, louva jornalismo e o município Manatuto, também divulga a informação para o público. O papel jornalista e a sociedade importante também fosse a informação para o público no controle social ou de raburas democracia. Presidente da Autoridade do município Manatuto, Luís Fernandes, declara neprotidão ou de apoio ao serviço jornalista e Manatuto, não é divulga a informação quando há problemas sociais e terrenos. Não é divulga a informação para o público. Eu sou o presidente da Autoridade do município Manatuto, a minha rede municipal, compostos de RTL, a área de comunidade, a minha assura, a minha relata a minha atividade. O senhor, o serviço é muito com o presidente da Autoridade, a tua área de atividade e a municipal, tuas repostos e tuas áreas remotas, temos cooperação. O senhor, o senhor, a minha rede, sai matando, tiro e bomba a comunidade, temos controle social, a atividade do governo local. A conclusão, o senhor, o senhor apreciou a minha presença, que a cooperação é muito importante para a CIRAP, pois, já, ele expôs a informação na vez, o presidente da Rádio, e nós, o diretor do serviço da Rádio, e o município, o posto, Sucu Torre Aldeão. Sorencelo, o presidente da Autoridade de Manatuto, em Coraza, no desafio do serviço do jornalismo União, ato divulga a informação sobre a responsabilidade, imparcialidade e não neutralidade. A audiência nele envolve a jornalista da Rádio e da Televisão Timor-Leste da Empresa Pública, no Rádio Comunidade de Manatuto. Rússia Manatuto, França de Acosta Simenez, na RtT. Ato retam informações, factuais, não atuais. Quero, inscreva-se, e aí, canal RTT ali, hanehan butam notificação for comentário, no fahitutang, va media sosial Sira Selek.